Uma mulher de 25 anos foi detida após roubo no bairro Cidil, em Divinópolis. Ela agrediu uma outra mulher, também de 25 anos, e roubou um celular da vítima. Segundo a polícia militar, a vítima contou que foi agredida pela mulher com socos no rosto e teve um iPhone roubado. Com as características da suspeita, os militares realizaram busca e conseguiram encontrá-la, deitada em meio a um matagal. Ela foi reconhecida pela vítima. O aparelho celular da vítima também foi recuperado e uma bicicleta foi apreendida. Ainda de acordo com a PM, a vítima, que estava com um edema na face, foi atendida pelo SAMU e levada para a UPA de Divinópolis. Já a mulher que cometeu o roubo foi levada para a Delegacia de Polícia Civil. Ela já possui diversas passagens policiais por roubo e tráfico de drogas.